Amor Perfeito Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor Perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente à minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou Morrendo por ela na solidão Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando fêmea nua Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua, menina Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Eu sei que um dia eu fui feliz Mas agora estou triste, sonhando com você Eu me arrependo de tudo que fiz Eu prometo consertar o erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver que eu sonho com você Espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes Eu sei que vou mudar o meu jeito de ser Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Uh, 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 uh Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria 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 Um gesto seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Amor Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor 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 Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me carregava dentro de você Mas eu me perdi Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar De sofrer e de esperar De sofrer e de esperar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Lá-rá-rá-rá 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 Lá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá Lá-rá-rá Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de regras Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Oh 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 Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade Me dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Me diz Eu amo você Me dou o meu carinho Nem preciso falar Nem preciso falar Diz que eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Se alguém achar Meu amor Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela Diga a ela O quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Eu chorei Eu chorei Perfeye Eu chorei Eu chorei E eu chorei Eu chorei E eu chorei Em Amém. 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 Falaram mal de mim pra você, tantas coisas que não eram verdades. Eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade, o coração de quem ama não mente. Todas as provas de amor eu lhe dou, nosso amor vai ficar pra semente. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você. Legenda Adriana Zanotto